Tem um vídeo que é do micro-ondas, um vídeo antigaço, que está até com um fundo de efeito especial do iMovie, que está meio rosa e etc. Então hoje a gente vai falar dos nossos quatro cavaleiros de apocalipse, do ponto de vista de hoje, do ponto de vista de alimentação. Freezer, micro-ondas, comida enlatada e comida velha. Comida velha não é aquela comida que de repente você fez hoje e comeu amanhã. A comida velha é aquela que está uma semana na geladeira. Então, não vamos chegar aqui a um radicalismo de falar que não é para botar comida na geladeira e etc. Do ponto de vista ideal, o ideal do iMovie é você ter a horta na sua casa, colher aquilo e comer de forma mais consagrada possível. Mas, do ponto de vista da nossa sociedade contemporânea, a gente vai estar só colocando assim, na medida em que você puder evitar botar as coisas na geladeira, é bom. Na medida em que você puder, antes de cozinhar, tudo que é batata, abóbora, inhame, esse grupo terra, tudo que é pepino, abobrinha, chuchu, essas coisas que são verdes com casca grossa. Se você puder boiar, botar para nadar uma meia hora, uma hora antes de cozinhar, é benéfico para essas coisas se reem e tratarem. Você vai falar dessa parte? Não. Então, os cavaleiros do apocalipse são grandes destruidores de prana e, enquanto grandes destruidores de prana, eles vão dificultar a nossa processo de formar odias. Então, por que que micro-ondas, freezer, comida enlatada e comida velha atrapalham tanto o nosso sistema de produção de odias? Não estou dizendo aqui que, se você comer isso, você vai passar mal e nem que você vai ficar necessariamente doente. Mas gripado pode ser que você fique mais. Por isso que a gente botou esse tema hoje. Porque, hoje em dia, as pessoas já, de alguma forma, normalizaram muito a ideia de que ficar gripado de vez em quando é normal. Ficar gripado de vez em quando faz parte. Ficar gripado é comum. Ficar gripado é aceitável. E essa é a normose da gripe reinante. Ok? Então, a ideia do Ayurveda é mais ou menos o seguinte. Na medida em que você se alimenta, o teu sistema bioelétrico, o teu sistema de eletricidade humana, ele pode ser recarregado ou não. Se você põe o celular na tomada e a tomada não carrega o celular, não adianta você ter comido que o celular não foi recarregado. Então, no objetivo do Ayurveda, o que a gente está comendo, de fato, não é o soquete indo na tomada. O que a gente está comendo, de fato, é o efeito de o soquete na tomada recarregar o celular. Não importa se você comeu uma comida saudável, congelada. A gente tem até um outro vídeo sobre isso, acho, de comer. A gente estava falando de tropical, um gavião, falando dessa ideia, assim, de comer comida natural congelada. Teve um que a gente gravou em Natal. Teve um que a gente gravou em Natal, né? Assim, essa ideia, que é muito a ideia fit. Era um consultório de nutricionista e ela fez um restaurante agregado ao consultório. E era um restaurante que tinha quatro freezers na parede, assim, com comida congelada. Então, era um lugar que você entrava, você parece que está indo em um lugar saudável. Toda a temática de uma alimentação saudável, mas, basicamente, 50% do que estava baseado, esse conceito saudável desse lugar, era comida congelada. Então, eu não estou te dizendo que se você comer comida congelada um dia, você vai morrer, ok? Mas, do ponto de vista de uma estratégia de fortalecimento do teu sistema imunológico, para o Ayurveda, é incoerente afirmar o seguinte, comer comida congelada dificulta o teu processo de sustentação de sistema imunológico forte, robusto, com bom ânimos. Por quê? Porque, na perspectiva do Ayurveda, existe uma organização 3D das moléculas, que vai para além da organização 2D que está no teu livro de biologia ou qualquer coisa que seja. Então, se você pega um baralho de cartas e você joga elas todas embarulhadas na tua mesa, isso é mais ou menos o que o micro-ondas faz com, digamos assim, aquele baralho. Se você pega a comida e você põe ela no freezer, é como se você amassasse o baralho de tal forma que as cartas uma grudam na outra e depois você vai ter uma certa dificuldade, digamos assim, de esgrudar uma carta nova. Vou fazer só uma alegoria para vocês terem a ideia de que é uma deformação do plano nesse processo. Se você pegar e botar uma comida enlatada, o que você vai fazer é você vai botar um monte de adesivo em cima das cartas e vai ser difícil você entender o que está escrito em cada uma das cartas. Se você botar uma comida velha, bem velha assim, tipo, sabe, ficou uma semana na geladeira, o negócio você olha e está todo murcho e tal, é como se você pegasse a carta e ela estivesse tão apagada, não sei se vocês já jogaram um buraco ou qualquer coisa, uma carta tão apagada que você fica difícil saber que carta é aquela, ok? Então, para o Ayurveda não adianta você ter uma carta de baralho na sua frente. Ela tem que estar funcional, ela tem que estar compreensível. E esse funcional compreensível, no Ayurveda, a gente vai chamar de Prana, ok? Eu sei que tem muita coisa da alimentação viva e etc. Hoje a gente não está entrando nesse tema, a gente tem uma playlist sobre isso para quem quiser ver. Mas o ponto do Ayurveda é que essa coisa moderna que, nesse contexto do Corona, as pessoas estão, tipo, estocando um monte de comida enlatada e estão achando que isso vai proteger a saúde delas, para a gente isso talvez não seja... não, não é talvez. De fato, à medida em que puder ser evitado, é melhor evitar. Porque essas comidas, por mais que elas alimentem a nossa barriga, elas não alimentam direito a nossa célula. E do ponto de vista do Ayurveda, a gente vai chamar isso, depois do que a gente falou ontem, da transformação dos tecidos, etc., em outros. Então, para a medicina ocidental, talvez seja indiferente se você está tomando um shake de ervilha ou se você está comendo a ervilha na panela, ok? Mas quanto menos processado for a comida, quanto mais ela tiver cara de natureza e menos ela tiver cara de pó de astronauta, melhor. Porque o microondas foi inventado num contexto de astronauta, etc., e tal. Aquilo dali não foi, a princípio, criado como uma solução para a tua vida. Ela foi criada como um contexto de, cara, o cara está no espaço e ela não tinha que comer de alguma forma. Mas isso não quer dizer que é saudável. Então, entra a história dos eiprotens... O eiprotens, tudo isso que é nutracêutica ocidental, não estou dizendo que isso é coisa do demo e que você não pode comer nada disso, mas na perspectiva do Ayurveda, até aquelas barrinhas de cereal nutrim, entre aspas, saudáveis, elas são formas mais difíceis de absorver bioenergia do alimento. O Ayurveda, ele sempre defende, no melhor que for possível, desde que você não fique estressado demais por isso, uma alimentação mais fresca e, se possível, mais orgânica. Porque os agrotócitos estão dentro desse grupo do Cavaleiro do Apocalipse, enquanto, digamos assim, matados. São coisas que pioram a capacidade do nosso sistema a compreender o que está escrito naquela carta. E, para o Ayurveda, não é o fato de você ter a carta do rei de copas na sua mão que é importante. É importante que você consiga enxergar que aquilo é um rei de copas na sua mão, senão você não tem como, digamos, transformar aquele alimento em energia e vitalidade. Porque, para o Ayurveda, se você está comendo tudo certo e você não está energizado e vitalizado, você não está saudável. Posso fazer perguntas? Não, só um segundo. Então, quais são as coisas que a gente deve evitar e como evitar? A gente deve evitar comer comidas congeladas, procurando cozinhar no máximo possível para aquele dia. Tem uns vídeos do Ayurveda Ninja, etc., que essa parte de congelado e micro-ondas dá para vocês fazerem um almoço relativamente tranquilo, fácil, em meia hora ou uma hora para você e para a sua família. É uma questão de costume. Depois que você pega o jeito, aquilo dali você põe uma música para tocar enquanto você está cozinhando, você põe um podcast para tocar enquanto você está cozinhando e aquilo fica um momento de lozer, dentro do que aquilo fica confortável. Sobre a questão dos enlatados, se, cara, está muito difícil você sair do mercado e não está dando para encontrar coisas no mercado que seja fresco, ok. Você não vai morrer de comer enlatado. Mas, se você for comer enlatado, procura sempre, quando você tirar ele da lata, botar mais tempero no que está ali. Bota mais cominho, bota mais temperos que vão ajudar a digestibilidade daquilo e ajuda que aquele alimento você dê uma repescagem nele. Os alimentos que estão muito velhos na geladeira, a ideia é basicamente o seguinte, quando você for comer, você procura pensar o que está mais próximo de estragar na tua geladeira e tal e ver se você consegue comer alguma coisa daquilo ali. Procura sempre manter a ideia de que frescura nos alimentos, frescor nos alimentos, ajuda a tua célula ou teu sistema imunológico, que você preferir chamar, a ficar mais ativo. Porque da mesma forma, como a gente falou no início, se você pega o celular e põe para carregar ele em uma tomada que não está funcionando ou que o cabo não está funcionando, ou que o conector não está funcionando, não importa. Se essas coisas todas não estão funcionando, o que você quer, que é deixar o teu corpo mais vitalizado, por mais que você faça o esforço de comer aquele cabo conectado à parede, você não vai ter um resultado que é fundamental. Acho que um exemplo desse do carregador de celular é quando você pega a fonte, que é mais baixa do que o aparelho. Ele até carrega, mas ele demora muito mais para carregar. Às vezes a fonte certa, a fonte onde você clica e põe o USB. Então, eu não sei se vocês sabem, mas se você pegar o celular e botar para carregar no computador, ele vai levar mais tempo do que se você pegar o celular e botar para conectar ele na parede direto. O tempo de carga é diferente. Então, o ponto central é, observa que se você fizer um esforço de pelo menos uma vez por semana, duas vezes por semana intercalado, fazer uma alimentação fresca, no sentido de que você comprou ela fresca, cozinhou ela fresca, e comeu ela fresca e, de preferência, não guardou ela para fazer para a semana inteira, que ela não tira de uma vez e tal, mas se você se sente mais disposto. E, ao longo do tempo, você faz essa estratégia. Uma vez por semana você cozinha fresco. Aí depois você cozinha duas vezes. Aí depois você cozinha três vezes. Isso já é bastante importante para vocês terem a vivência do que a gente está falando, e não sendo uma teoria ou um conceito, mas ser uma verdade que você sentiu a diferença no seu dia a dia por estar comendo aquela comida mais caseira, mineira, no sentido de como as nossas avós comiam antes de ter tanta geladeira para tudo quanto era. Perguntas? Perguntas, por favor. A Jaqueline e a Luciana perguntaram. Aquele airfare é tipo... Airfare. Airfare. É tipo um microondas. E o tarapada, nosso friend. O forno também destrói? Qual forno? O nosso forno. Então, o forno elétrico e o forno de gás. É diferente? É bem diferente. Na Europa já é bastante comum, nos Estados Unidos e tal, não cozinharem com gás. Cozinharem com sistema de indução, convecção, um campo elétrico magnético que faz com que você não tenha que botar gás nas casas. Do ponto de vista do Ayurveda, isso não é bom. Isso é menos pior do que o microondas. Mas, em um Ayurveda mais ideal, o ideal seria a gente cozinhar com lenha, no sentido de quando a lenha está queimando, o cheiro da madeira queimando estimula o nosso sistema digestivo. Mas, se isso não é viável e a gente vive numa realidade de cozinhar com gás, etc. Do ponto de vista do que a gente está conversando aqui, cozinhar com gás no fogão ou cozinhar com gás no forno, a princípio é o melhor que a gente pode fazer de uma maneira problemática hoje em dia. Na perspectiva do Ayurveda, o estado mental que você cozinha impacta muito o que você vai comer. Então, a gente não está nem chegando nessa área mais viajandona, de espiritualidade. A gente está buscando, nessa primeira parte, deixar a conversa de um ponto de vista mais lá ou lá, entre as pacientes. Eda, a Eda Tereza perguntou, dentro do organismo tudo é morninho, não é? Dentro do organismo tudo é morninho? Em que sentido? Morninho. Morninho porque o nosso corpo esquentou mais ou menos, às vezes ela não consegue esquentar aquilo não. Não, o nosso corpo é morninho, é isso que ela está perguntando. O nosso corpo é morninho se o nosso sistema de enchevo está funcionando bem, mas se o nosso sistema de enchevo não está funcionando bem, ele pode estar super quente, ele pode estar com uma temperatura baixa do quilo adequado, porque essa temperatura dentro do nosso sistema de enchevo vai estar relacionada à qualidade dos ácidos gástricos e etc, que vão estar sendo secretados. E aí